Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que é que eu vou ler no mês de outubro. Gente, no mês de outubro vai ter aí uma leiturinha repetida de setembro que eu não concluí, mas no geral a TBR tá bem chuta e vão ser livros que eu vou comentar com vocês ao longo do mês e eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Então já chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. O primeiro livro é Entre a Justiça e a Obsessão, da Tissi Pontes. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu já falei sobre a Tissi Pontes aqui no canal. Mencionei dois livros dela, que foi Dante e Benjamin. E eu tô super empolgada por Entre a Justiça e a Obsessão porque ele vai pro vibe completamente diferente dos dois primeiros livros que eu mencionei com vocês aqui. Nesse livro a gente vai conhecer a história do William. Ele vê o pai dele ser assassinado na frente dele aos sete anos e ele cresce com aquele desejo de vingança, né? De vingar a morte do pai dele. E ele chega ao ponto de conseguir isso. Só que aí ele entra num paralelo, porque ao mesmo tempo que parece que ele tá vingando a morte do pai dele, parece que ele está fazendo além disso, sabe? Parece que ele tá com um peso maior do que ele pode carregar. E a gente vai, durante a leitura, acompanhar aí o que é que o William vai fazer, como é que vai ser isso. E também, né, balancear com o que a gente acha correto ou não. Eu tô bem empolgada porque muita gente que leu Dante e Benjamin, por causa da minha indicação aqui no canal, também foi dentro de Justiça e a Obsessão e gostou muito. Então eu tô, tipo, achando que eu vou adorar. E aí eu conto pra vocês bem em breve o que foi que eu achei dessa leitura. O segundo livro é a continuação da Família Valentini, da Mari Salles. Eu vou ler o segundo volume, que é o Carlos Eduardo. Não sei se a autora já vai ter liberado a capa. Não sei nem se eu posso falar o nome do livro pra vocês, na verdade. Se não tiver, eu dou um pi no nome do livro. Mas enfim, não sei se a autora já vai ter colocado a capa, mas se ela tiver, eu vou deixar aqui pra vocês conferirem. E, gente, eu já falei sobre o primeiro volume dessa série aqui no canal. Vou deixar o link da resenha aqui nos cards pra vocês. E é uma série que a gente vai conhecer aí. É a história de irmãos que foram mandados pra um país completamente estranho pelo amante da mãe dele. E agora eles estão tendo a chance de se reunirem novamente porque eles se afastaram completamente após esse fato. Então eu tô bem empolgada porque a gente não conhece muito de cada irmão no livro do outro irmão, né? A gente só vai conhecer a história dele no livro em que ele é o protagonista. E eu quero muito conhecê-lo e descobrir como é que vai ser o desenrolar da trama, se ele vai perdoar o Benjamin, o que é que vai acontecer aí. Então eu tô bem empolgada. São noveletas de 100, 150 páginas, então são leituras bem rápidas e muito gostosinhas de fazer. Agora eu vou comentar com vocês sobre dois livros que eu comentei na TBR do mês passado, mas que eu não concluí a leitura. Que são os dois últimos volumes da trilogia Travessuras da Minha Menina Amada, o Otávio Bravo. Eu já li o primeiro e eu amei. E, gente, é o meu primeiro romance de formação, então eu tô muito empolgada quanto a essa leitura. Muita gente me questionou o que era romance de formação quando eu falei sobre o livro na última TBR. E romance de formação é quando a gente conhece a história dos personagens, ou mais especificamente do protagonista, desde quando ele é muito jovem até ele ser muito idoso ou até ele morrer. Então a gente não tem só um ciclo da vida dele, sabe? A gente tem diversos ciclos da vida dele. Então no primeiro volume eu já conheci o primeiro ciclo da vida dele. Ele tá agora com seus 30 e poucos anos e a gente vai começar a entrar no segundo ciclo. Sendo que a gente tem um ponto principal da trama, que é quando ele vai conhecer a menina má dele. E aí a vida dele vai mudar completamente. E esse é o foco especial do livro. Tanto que a gente tem um livro especial dedicado a isso, que é o segundo volume. Mas no geral a gente vai conhecer a vida do Victor, tanto antes quanto depois dele conhecer a menina má. Por isso que é um romance de formação. A próxima leitura é com vocês, que é da série Revisitando Forks. E a gente vai para a Lua Nova, que é o segundo volume. Em breve vocês vão ter meu vídeo aqui falando sobre o que eu achei da releitura de Crepúsculo. O que eu achei de Crepúsculo comparado com o filme. E aí a gente engata com Lua Nova. E eu tô muito empolgada. Eu lembro que Lua Nova foi a melhor adaptação do meu ponto de vista. Mas não é um livro que eu gostei muito, porque foi muito solitário. A Bela estava sozinha, abandonada, largada na BR. Muito contato com o Jacob, né? Ninguém precisa de contato com o Jacob. Mas eu tô empolgada por essa leitura, pra ver o que é que eu vou achar. Agora que eu estou numa fase, assim, mais madura, sabe? A próxima leitura também é um e-book. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. E é o Somente Minha, da Vanessa Cardoso. E na sinopse do livro, ela fala que é indicadíssimo pra quem curtiu a teologia. Peça-me o que quiser. Então, imagina, né? Vai ser quente. No caso, vai ser fervendo. Nesse livro, a gente vai conhecer a Lara e o Thomas. Eles começam a trabalhar num projeto juntos. E eles são completamente diferentes. A Lara, ela é mais quietinha. Ela é mais clássica. Daquela ideia de namorar, noivar e casar. Enquanto o Thomas é o quê, né, gente? Banda voou, quer pegar todo mundo. É tipo o Ellison. E aí, a gente vai... Ele chega numa risadinha. E aí, a gente vai ter aí esses dois tentando se relacionar. Porque a Lara, ela realmente começa a gostar do Thomas. E o Thomas também começa a gostar da Lara. Mas eles têm objetivos diferentes quando o assunto é relacionamento. Eu tô bem empolgada, especialmente porque a gente vai ter aí essa pegada mais de peça-me o que quiser. O que já vai me fazer pensar em um lado diferente dos romances eróticos. Então, assim que eu leio, eu conto pra vocês o que eu achei. Mas eu tô, tipo, bem curiosa. E a última leitura desse mês que eu pretendo fazer. É a esposa do rei, da Miriam Okun. E é uma fantasia. Gente, eu tô bem curiosa com essa leitura. A Miriam já vem conversando comigo há um tempo antes do livro ser lançado. E ela também tá bem empolgada. E nesse livro, a gente vai conhecer a história da Everly. Ela sofre um acidente de avião que poderia, né, ali, dizimar com a vida dela. Porém, gente, ela simplesmente entra num buraco de minhoca e sai num mundo completamente diferente. E aí, ela vai conhecer um cara, que parece que é o rei lá do lugar. E ela vai, né, começar a se relacionar com ele e vira a esposa do rei. E a gente vai ver ali a trama se desenrolar a partir de então. Porque a Everly vai acabar descobrindo que esse reino que ela descobriu quando ela caiu no buraco da minhoca é muito parecido com o reino que a gente vive. É muito parecido com a Terra. E ela vai ali fazer todas as ligações, né, entre um lugar e o outro. Então, eu tô bem curiosa. A capa é bem legal. A diagramação é lindíssima. E assim que eu leio, também vou contar pra vocês o que eu achei aqui no canal. Enfim, gente, é isso que eu vou ler no mês de outubro. E eu quero saber de você. Me conta sua TBR aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. A gente pode aí trocar figurinhas sobre leituras. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, joga e se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais, nas redes sociais, aqui no bloco de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!